Interação entre ensino, pesquisa e extensão. A UFLA é uma universidade empenhada em conectar conhecimento científico e sociedade. As entidades de extensão, formada por docentes, técnicos, estudantes e membros da comunidade externa, atuam em diversas áreas do conhecimento e proporcionam espaços de vivência prática e de ação junto à comunidade onde a universidade se insere. São hoje 295 entidades de extensão registradas na UFLA, duas incubadoras de base tecnológica, 18 empresas juniores e 275 núcleos de estudos. Essas iniciativas também apresentam um meio de formação complementar para os alunos da UFLA. Os participantes atuam com mais confiança no exercício da profissão ao ingressarem no mercado de trabalho. Mas não para por aí. Essas entidades de extensão interagem com a sociedade também por meio de eventos de grande porte. É o caso do UFLA de Portas Abertas, nossa amostra de profissões anual, que populariza a formação profissional em ciência, tecnologia e inovação por meio da vivência de estudantes do ensino básico. Em 2019, mais de 18.500 alunos visitaram a UFLA durante o evento. Quer saber mais sobre as entidades de extensão da UFLA? Acesse proec.ufla.br Acesse proec.ufla.br Acesse proec.ufla.br Acesse proec.ufla.br Acesse proec.ufla.br